Agora não é uma grande ideia com uma boa execução, é uma grande execução com uma boa ideia. Já se foi aquele tempo onde o e-commerce era aquele mar que se você era um dos primeiros a pular, você nadava de braçada. O e-commerce está ficando cada vez mais parecido com o mundo do varejo tradicional, do varejo offline. 41% dos entrevistados declararam que estão sim mais conscientes em relação ao seu dinheiro. Na operação ongoing, definir estoque, de fato eu acho algo estratégico. Você está muito exposto. E o outro desafio também é a integração de pós-venda. Primeira coisa é essa, vamos olhar para o cenário como ele está agora, só que esse consumidor pensa diferente. Às vezes o que para a gente pode ser uma coisa negativa, para outros pode ser uma oportunidade. Você sempre vai ter crise, você sempre vai ter diferença de imposto, você sempre vai ter alguma coisa. O teu concorrente vai ser mais agressivo, você não vai ter orçamento suficiente em marketing. Tivemos de uma forma geral um aumento na carga tributária do CMS. Cada um regulamenta de uma forma, cada um regulamenta de um jeito. Fazendo a emissão de nota fiscal, fazendo uma primeira triagem, contribuinte, não é contribuinte do CMS. Se for contribuinte, vai para a separação e expedição. A gente vê que as pessoas estão realmente cada vez mais interessadas em fazer uma compra inteligente. Mas e aí, o que a gente faz? Eu acho que é o momento da gente pensar em novos caminhos e construir novos caminhos. Tudo começa pelo consumidor. Tudo começa pelo consumidor. E uma coisa que é super importante a gente pensar ao longo da apresentação, que a gente não tem uma estratégia de e-commerce, a gente não tem uma estratégia digital. A gente tem uma estratégia de marca, num mundo cada vez mais digitalizado, num mundo que está mudando, onde a gente precisa sim entender a mudança de comportamento do consumidor para se adaptar. O maior desafio de um executivo, de um dono de empresa é quantas cabeças você tem na sua empresa. Quem consegue trabalhar com vários canais, consegue enfrentar um pouco melhor essas alterações do CMS. Então, produtos de baixo envolvimento. A assinatura é o formato que promete fazer diferença no futuro. Eu tenho que ter muito claro na minha cabeça qual o tamanho da lojinha que eu quero ter lá. Qual o tamanho da minha operação para atender esse mercado lá. O que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto custa. Por que não ingressar nesse mundo offline e dessa forma conseguir continuar crescendo aceleradamente. Parar no ok é exatamente o que a Vivi falou. Você terminou de comprar, acabou o relacionamento. É onde está começando o relacionamento. Outro exemplo de diferenciação é trabalhar recomendação e endosso. Porque esse consumidor está com medo de comprar. Ele quer ter certeza que ele está fazendo a melhor escolha. Que ele está colocando o dinheiro dele na melhor opção. A primeira coisa é, não tem por que iniciar por mercados mais avançados ou maduros. Ou facilidades do ponto de vista tributário. Se você prometer e cumprir, a pessoa vai lembrar de você. A gente não aceita nota 8, nota 9. A gente quer 10. Por que a cultura é importante? Porque você faz todo mundo andar na mesma direção. A gente vive as crises e de uma forma muito inventiva, muito empreendedora, a gente supera elas. Testar, errar, aprender e fazer de novo de uma maneira mais inteligente é uma coisa que parece óbvia, mas é muito difícil. Como é que você pode vender melhor? Como é que a gente pode se ajustar e como é que a gente pode se unir porque só juntos nós somos fortes? O que é que a gente pode vender melhor?